O verão chegou, mas com ele chega o mosquito da dengue. O papo é sério e todo mundo já sabe o que fazer, né? Pode deixar a entulho acumulado. E vasos de plantas, pneus, garrafas com água parada. Também não, né? Mas rola de tampar caixas d'água e piscinas? Aí, rola sim, senhor. Dengue não, né? Você sabe o que fazer. Prefeitura de Uberlândia. Tchau, tchau.